O dia do agrupamento Fornão Magalhães, numa altura em que se assinala também os 120 anos da sua existência, celebrou-se esta sexta-feira com grande animação. O centenário jardim no interior do estabelecimento de ensino foi o palco escolhido para assinalar o momento que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Chaves. O dia do agrupamento, embora não seja para comemorar o aniversário, porque esse seria no outro dia, mas é o ano em que a escola completa 120 anos. Portanto, como sempre temos dito, foi sempre a escola mais antiga do Conselho, foi sempre escola de referência e esperemos que continue a ser. De facto, este dia do agrupamento o que pretende é ser o culminar de um ano letivo, embora ainda no início de maio, mas dado o calendário escolar, os exames, o final do ano, testes e tudo isso, decidimos comemorá-lo no início do mês para que os alunos possam mostrar os trabalhos que foram fazendo ao longo do ano. realizamos conferências, palestras, temos escritores convidados para preenchermos este dia de atividades e na parte da tarde atividades desportivas e também mais uma conferência. e finalmente à noite um desfile de moda, também organizado pelos professores, por uma professora em especial, a professora Sandra e a professora Rita, e que em conjunto com a SISAT e com as lojas locais, vão fazer uma passagem de modelos, os nossos alunos com as roupas dos vários comércios da cidade. Para mostrar o que se faz neste agrupamento, as diferentes áreas lecionadas neste estabelecimento de ensino organizaram exposições temáticas que durante todo o dia foram visitadas por alunos encarregados de educação e comunidade. Eu estou aqui, enquanto representante do município, de facto, juntando-me a esta celebração, e são 120 anos de uma instituição que tem um papel estruturante no ensino, particularmente em ensino secundário no nosso concelho, e que de facto supera o centenário e que tem uma perspectiva de futuro muito interessante, enfim, com muita dinâmica. E hoje é um dia de partilha, de envolvência, naturalmente também de celebração, mas o que se pretende também é que os alunos, o corpo docente, a direção, possam interagir, possam partilhar, possam informar, possam também de alguma forma mostrar e abrir portas para que toda a população, toda a comunidade conheça algum do muito trabalho que esta escola desenvolve e muita da atividade que se desenvolve desde o segundo ciclo até o secundário. E teremos também a oportunidade de conhecer um conjunto de trabalhos feitos nas várias disciplinas neste agrupamento, e de facto é um dia de grande celebração. Dizer que ao mesmo tempo, em termos pessoais, em termos individuais, para mim também é uma grata satisfação, porque de facto eu fiz aqui todo o meu percurso desde o sétimo ano antigo até o décimo segundo ano, e naturalmente os claustros deste jardim interior suscitam-nos sempre memórias, enfim, relações de amizade e toda uma vivência estudantil, feliz, feliz, verdadeiramente, e de facto pensar que saí desta escola em 88 e que já regressei aqui outras vezes, em diferentes qualidades, mas é sempre uma grata satisfação. O encerramento das festividades deu-se no final do dia na Praça General Cileira, mesmo de frente à fachada da Escola Fornamagalhães, com uma passagem de modelos para toda a comunidade, que contou com o apoio da SISAT e do comércio local, onde os alunos foram modelos. O motivo principal é porque temos que valorizar todo o esforço destes alunos, destes professores, toda a comunidade escolar, porque efetivamente eles também são o futuro da nossa região, é pessoas e estudantes de hoje que nós queremos reter aqui no amanhã, e ao mesmo tempo conseguimos valorizar a nossa economia, demonstrar que temos um comércio local extremamente valioso, e desta forma também proporcionar uma noite diferente a toda a comunidade. E sem dúvida é que com eventos destes se prova que quando as entidades se unem e se juntam, conseguimos fazer algo de fabuloso, transcendente e coisas diferentes para alegrar a nossa cidade. Eu diria que na região que nós estamos tudo é difícil, mas somos gente resiliente, os nossos alunos desta escola foram fabulosos, os professores fabulosos, os nossos colaboradores que afincadamente também ajudaram a preparar todo o processo, foram de uma dedicação extrema, e quando assim é, todas as dificuldades passam e são ultrapassadas.